Observem essa moça que está crente, que está arrasando por estar escovando os lindos dentes na sua linda boca. Mas ela está cometendo aí três erros que você nunca deve fazer. Então vamos a eles. Antes de mais nada, eu peço para você fortalecer deixando o like e o joinha no vídeo e também se inscrevendo no canal para ajudar, hein, gente? Vamos lá. Tente descobrir aonde estão os três erros. Vamos lá. E aí, você conseguiu descobrir? Vou revelar agora os três erros que você nunca deve fazer. Gente, se você fizer isso, você vai estar colocando a sua saúde bucal em risco. Vamos lá. Erro número um. Esse movimento da língua de vai e vem, ela está colocando as bactérias todas para dentro da cavidade bucal. Ela não está removendo as bactérias, ela está empurrando essas bactérias no movimento de ida e vinda para dentro da cavidade bucal. Você deve colocar a escova lá atrás e puxar para frente. Vamos ao segundo erro, que é esse aí. Movimentos laterais. Esse movimento lateral você nunca deve fazer porque vai desgastar os seus dentes, gente. Isso é um erro. Esse movimento lateral é um erro também. O movimento correto são movimentos circulares ou movimentos de cima para baixo e de baixo para cima. De cima para baixo na arcada superior e de baixo para cima na arcada inferior. Sempre massageando a gengiva e nunca agredindo. E o terceiro erro, gente. Ela está escovando muito rápido. Passando muito pouco tempo ou pouquíssimo tempo em cada local da boca. Você deve despender aí do seu dia pelo menos um minutinho, gente. Escovando a sua boca e não rápido desse jeito. E já me conta nos comentários. Você se identificou com algum erro desse? Comete algum erro desse? Eu quero saber também. Fortaleça um like e joinha no vídeo. Se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau.